Música Uma salva de palmas! Meu Deus do céu, que lindo! Parabéns, meu Deus do céu, fico de foto e filmagem, parabéns! De longe, a menor retrospectiva que eu vi em toda a minha carreira musical, viu? Gente, esse cara é responsável por esse vídeo! Bruno, obrigado por essa coisa maravilhosa que você fez pra gente! Vem, Bruno! Gente, ele que fez esse vídeo maravilhoso! Aplausos pro Bruno, por favor! Gritos enlouquecidos, porque ele é demais! Só pra contar a história, eles não são daqui, eles são de Santo André! Esse japonês é do caralho! Ele sabe o quanto que eu desejava fechar com ele! Foi ele que fez esse trabalho todo, ele desenhou todo o roteiro, ele que deu as ideias! Sem ele, isso tudo aqui não teria acontecido! Música Nos tornamos especialistas em contar a história por outro prisma, fazendo que a leitura sobre ela se torne uma experiência de reflexão, de inspiração, a ideia potencializada e assim inserida mais profundamente no subconsciente de quem assiste. Dá certo! Você com certeza tem uma bela história, então me conte o que eu transformo no filme mais incrível da sua vida! Música É um vídeo especial que marcou muito! O que é emocionante vem, é um sentimento mais sensacional! Caraca, me surpreenderam! Apresento-lhes o Bruno, ele que foi responsável por tudo isso daqui! Você é demais, velho! Curtam, curtam! Ele surpreendeu mais ainda do que eu já imaginava! Música Depois de uma retrospectiva dessa, que eu não tinha visto nada igual... É esse cara aqui que fez tudo isso! Eu quero chamar a equipe que fez isso aqui pra todo mundo conhecer! Top, top! Muito obrigada por vocês entrarem na nossa família! Vocês não entraram na nossa festa, vocês entraram na nossa família! Muito obrigada por tudo, por tudo! Tudo isso foi graças a uma equipe muito especial pra gente! O Bruno tá acostumado a, em diversos casamentos, passar por essa situação, né Bruno? Eu acho que neste momento você vai colocar um pi na sua declaração, na sua... E... Muito louco! É monstro! Esse japonês aqui, ó... É o cara que pensou nessa loucura da retrô! Música 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 Música